A cenoura possui uma grande variedade de nutrientes que são essenciais para a saúde geral do corpo? Pois bem, a cenoura reduz os níveis de colesterol e evita problemas de coração, o que significa que reduz o risco de ataque cardíaco. Regula também o açúcar no sangue. Sabemos ainda que a cenoura melhora a visão, mas não só. A cenoura também reduz a probabilidade de se constipar e protege o cólon e o estômago de várias doenças.